Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Alô, eu tô precisando de um técnico pra ajeitar minha TV, que para eu funcionar. Sim, sim, aqui na rua do Buraco Frouxo, número 100. Tô aguardando. Tá tudo aqui. Bora ganhar dinheiro, pai. Ó, você já vai deixando o like aí, o teu comentário aí no vídeo e já compartilha com os amigos pra dar aquela moral, hein? Bora trabalhar, pai. Quem é? É o técnico da TV, que você chamou. Oi, papo, senão. Opa, moça, tudo bom? Eu sou o técnico, que vim ajeitar sua TV aí. Sim, é bom. É, pois é, então eu posso? Pode o quê? Entrar. Como assim, você tá dando em cima de mim? Não, moça, não. Tô dando em cima de você, não. Só quero ajeitar sua TV, só. Ah, tá. Por isso que você tá dando em cima de mim. Não, não, não. Claro que não, não, não. Pode entrar. Ah, aqui. Que bom, que bom. Vem cá, moça, a TV é da aula lá do quarto, é? Tá querendo me levar pro quarto, é? Não, moça, não. Não quero levar pro quarto, não. É porque, né, eu achei que o problema fosse na TV do quarto. Ah, pois pensou errado. A TV é aqui da sala. Ah, tá. Então tá bom, então. A da sala, tudo certo, então. Ô, vem cá, como é teu nome? Ah, meu nome é Severino. Viu? Severino Pinto. Tu é solteiro? Sim, sim. Sou solteiro, viu? Ah, por isso que fica dando em cima dos outros, assim, né? Como mulheres indefesas como eu. Não, moça, não. Eu faço essas coisas, não. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, vamos lá pra sala, então, ajeitar a TV. Então, moça, qual o defeito aqui dela, hein? Ela parou de funcionar, simplesmente não ligou mais. Ah, foi, né? Mas pode ficar tranquila, viu? Porque eu vou resolver esse problema aqui pra você. Vou ajeitar ela. Ô, Severino, quanto é que vai custar? Olha, moça, aqui, ó, pela minha experiência assim, viu? Vai ficar em torno aí de uns 300 reais, mais ou menos, viu? Isso tudo? É, moça, é mais ou menos isso aí, né? Pela experiência que eu tenho, é mais ou menos isso aí. Mas vai depender do defeito. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Mas eu acho que é de 300 pra cima, viu? Olha, eu já vou logo avisando que eu não tenho nem dinheiro pra pagar isso. Oxi! Pô, eu já vou logo avisando pra senhora, viu? Que sem dinheiro, eu não ajeito, não. Por quê? É, eu vou trabalhar de graça, é? Oxi! Ô, Severino, e se eu te der uma chupetinha, você ajeita pra mim? Ó, ó, moça, sinto muito, viu? Mas eu não vou cair mais nesse copo aí da chupetinha, não, viu? Tô muito esperto agora, negócio de chupetinha, eu sei muito bem o que que é. Ó, moça, a senhora me descobriu, mas eu sou profissional, não faço essas coisas, não. E se a gente der uma chamegada, você ajeita? Moça, eu já disse, moça, eu sou profissional, oxi! Bora fazer assim, eu te dou 50 reais, mais uma chamegada, e você ajeita. Bora fazer assim? Olha, nesse caso aí, eu já posso pensar, né? Tem que considerar, né? Não pense muito, não, vem cá que eu vou pagar logo. A chamegada já foi, né? É, a chamegada já foi, agora só falta o meu dinheiro, né? Bom, tá aqui. Agora, se falta você, a gente tem minha TV, né? Oxi, vou ajeitar agora, pode ficar tranquilo, viu? Que eu vou ajeitar agora aqui sua TV. É, me diz uma coisa, você tem pilha? Não, não, pera, 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 eu vou ver ali na TV do quarto, vou pegar as pilhas do controle e vou ver. Pronto, veja lá essas pilhas aí, viu? Pronto, você deve levantar aqui as pilhas, né? Ah, pronto, deixa eu vir aqui, essa aqui vem pra cá, essa outra vem pra cá. Ah, cachorro aqui, tudo certo. Opa! Prontinho, moça, olha aí, ó. Tá funcionando perfeitamente aí, ó. Tá mudando os canais e tudo. Tá tudo certinho aqui, né? Mas já? Sim, já foi só as pilhas mesmo que tinha que trocar, tinha acabado aqui as pilhas, mas já troquei. Tá tudo certo agora, viu? Ah, quer dizer que eu te dei 50 reais, uma chama e gara e tu só faz trocar as pilhas do controle? Pois é, né, moça? É o meu trabalho, né? Agora já vou indo que eu tenho outras TVs pra ajeitar por aí, viu? Até mais! Severeiro esperto. Sabe de nada, inocente. E acabou o nosso vídeo, você gostou? Então deixa o teu comentário aqui que eu quero muito saber a tua opinião, tá? É muito importante o teu comentário, ó. Eu vou ler e vou dar coraçãozinho em todos os comentários aqui. Aproveita, ó, e compartilha esse vídeo aqui nas outras redes sociais pra dar aquela moral e fortalecer ainda mais o nosso canal. Não esquece de deixar teu like, hein? É muito importante também. Valeu, gente! Até o próximo vídeo! E tu só fez trocar os controles aqui das pilhas? Não, o controle das pilhas é o controle. As pilhas é o controle. Gravando. Tudo bom? Então eu sou técnico, vim ajeitar a TV. Sim, sim. Eu tô porra, você tá lhe tentando sua sz deceased. Por favor, por favor, 100% tem desperdício esse acerto aí... Não, porque ele tá só a TV. Hã? Não, ele tá só a TV. Eu sinto muito bem, mas... Eu sei que é mesmo, tá tudo bem?